Eu não ia ter coragem de xingar até porque eu não ia dar essa liberdade pra ele. Ele xinga todo mundo. Retrucar, ele nunca ia me xingar. Aí, ó, Neto responde. Obrigado aí, ó. É só chegar no youtube.com.br.crackneto10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Vamos escrever youtube.com.br.crackneto10, tá bom? Neto, pra qual você foi o verdadeiro campeão? Pra mim, o esporte foi o campeão de 87 porque ele disputou a Libertadores. Não é assim que faz? Quem disputou a Libertadores? Foi o esporte. Que por sinal, eu joguei contra o esporte pelo Guarani e fiz dois gols nessa Libertadores. Coisa mais justa, o esporte ser o campeão de 87. Vai ter os dois reforços que já tá chegando. Já tá chegando os reforços aí. Vai chegar. Lewandowski e parece que o Crisman. Qual o seu maior remédio na televisão? Como comentarista ou apresentador? Na televisão? Ah, quando eu fui mal educado com o Belete, eu acho que eu fui muito indelicado como comentarista. Eu não faria isso de novo e nunca mais fiz. E como apresentador? Um arrependimento como apresentador? Não lembro, não. Eu sou o maior apresentador do esporte. Queiro ou não queiro? Ninguém é melhor que eu. Quem jogou mais? Felipe Melo ou Pirlo? Ah, quem jogou mais foi o Fred, né? Do Desimpedidos. Fred jogou mais que o Felipe Melo, mais que o Pirlo. E ele é o verdadeiro Pinóquio, né? Foi a junção, né? Do sonho de criança que aprendeu a gostar de futebol, de futsal, enfim, qualquer coisa com a bola e ter oportunidade de jogar profissionalmente. Quem é maior de Minas? Cruzeiro ou Atlético? Pra mim? Pra mim o Cruzeiro. Pra mim o Cruzeiro. Só ver os títulos do Cruzeiro. Eu fiquei sócio 5-estrelas do Cruzeiro. É um time que eu sempre gostei. Eu não posso deixar de amar um clube como esse. Na sua época, se o Fernando Diniz se xingar... Ele nunca ia me xingar na minha época, cara. Ele não ia ter coragem de me xingar até porque eu não ia dar essa liberdade pra ele. Ele xinga todo mundo. Retrucar, ele nunca ia me xingar. Ele nunca ia me xingar. Não só eu. Não ia me xingar nem o Dicá, nem o Careca, nem o Miller, nem o Silas, nem o Alex, nem o Paulo Nunes. Ele não ia xingar. Ele xinga esse jogadorzinho de hoje. Fala tua boca. Eu vou falar... É só a mãe agora. Nunca ninguém falou isso pra mim aqui. É só a mãe. É só a mãe. É só a mãe. Não pode me tocar na boca. Caraca, eu posso. Melhor time do Brasil hoje. Flamengo. Flamengo é o melhor time do Brasil hoje. Flamengo. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre. Sempre eu enti. Craque, quem foi o melhor Pelé? Jordan ou Hamilton? Nossa. Pelé. São três monstros, né? Mas o Pelé foi o maior de todos. Maior atleta do século. Edson Arantes do Nascimento. Você foi o maior e continua sendo o maior. A gente ama você. Que Nossa Senhora parecida te abençoe aí na sua casa. É... O que aconteceu para o Luan vir jogando tão bem? O esquema que o Mark Wagner fez foi legal. Três zagueiros e o Casares que foi embora. Acho que saída do Casares deixou o Luan mais solto. E aí ele pôde fazer esses gols. E aí ele vem jogando bem. Ele pode voltar a ser esse jogador, não daquele do Grêmio, mas se ele for 50% daquele jogador, ele joga no Corinthians. Quando for presidente do nosso irmão, como fará com os programas esportivos? Eu não vou fazer mais. Vou ter que sair da Band, da minha rádio, né? E aí eu não posso, né? Na minha rádio talvez eu possa, mas não dá para trabalhar. Quem sabe eu não sou o próximo presidente do Corinthians? Quem sabe? O Otero tem chance ainda de... O Otero tem que ir embora. O Otero não joga nada. Isso é perna de anão. Isso é uma mentira jogando futebol. O Otero, a falta de vontade de jogar bola. A enhaca do Otero. Acho que acabou. Abraço aí. Vai fazendo as perguntas que eu vou responder no que vocês quiserem. Tá tudo certo. Tá com Deus aí.